Não, só era ele. Eu já tinha visto que era só ele, mas eu não consegui te avisar por causa que eu estava tentado nido aqui, mano. Battle Royale, sobreviva para o seu time poder remobilizar. Eliminhe álbuns para trazer eles mais rápido. O meu irmão falou, ele está levantando, ele falou, ele está sozinho. Foi. Soldados inimigos. Aí, vai. Vai. Vante inimigo na área. Meu Deus. Capitão. Vai assegurar. Ai, mano. Vai. 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 eu matei ele mas eu caí para o outro matei não, deixei o outro trocar de munição na hora eu vi que bosta eu ia matar o cara que bonito aqui, o maluco matou filho da puta deu muita sorte agora o Leandro está sendo caçado ainda bem que o meu time está me preocupando aqui sua equipe entrou na zona segura nossa senhora estou tomando força esses caras aqui que isso estou voltando os caras estão escondidos estão tudo na escadinha ali na viradinha ahhh tinha outro na escada vamos dar uma afastada tinha outro na escada eu matei um e o outro muito bem vamos dar uma afastada vamos cair aqui armamento aqui aonde? oxe eu vou fazer o que lá lá embaixo no gás Fábio? o Fábio marcou lá embaixo lá no gás lá vou fazer o que lá vou cair na arma agora, caiu na arma mesmo que não tivesse ó tem cara no morro aí tem cara no morro aí perto de vocês aí ali ó, ali ó eu não vou descer não não abriu paraquedas de novo aqui mano você vai ficar bem eu tô aqui eu vi mas o cara acho que mas o cara acho que tá vindo aí é, eu também acho que é o cara que doido um caiu aí ó ó ó a bomba explodiu aqui a granada ó matei um cara ali ó desceu para rilar o amigo dele morreu na minha granada, você viu? não, um morreu na sua granada o outro morreu no meu tiro mesmo ah eram dois? era dois, um caiu na sua granada o outro foi rilar ele ali e eu matei falei plantando mina é porque caiu um morro, caiu um corpo caiu um corpo, caiu um corpo aí caiu outro cara, falei ah é, tá vindo aqui pode tá coronhada cara nosso ataque de morteiro tá agarinho não apareceu para mim aqui entendeu? ó, talvez vai descer mais talvez vai descer mais hein vamo lá no bunker, cadê o bunker? cadê o bunker? ah, pra diminuição tem cara da esquerda cara da esquerda aí da esquerda? daqui ó tem cara daí, tá me mirando nessa direção aí não sei se tá pra lá ó cuidado, tem cara com nós aqui olha lá, olha inimigo descendo na AO olha o vant aí ó olha o vant aí ó plantando mina subiu, subiu Capitão ó deu vocês irmão que eu não to achando vocês tomai embaixo tá aí Eu não vou deixar você morrer. Vai matar meu amigo não. Boa, meu bom. O cara vai cair na água aí. Eu estou do teu lado. Viu, né? Viu como é que é, né? Aqui tem onde carregar a arma aqui. Atenção, tem gente da sua equipe fora da sua academia. Deixa eu ver se é aqui. O cara achando que ia matar fácil ali o capitão ali. Mas ele não contava com a minha astucia ali, né? Eu não meus bons. Eu vi que o... O Fábio foi por um lado e eu já fui pelo outro. Os inimigos mobilizaram o Bunker. Tá aberto aí o Bunker? Tá aberto o Bunker? Eu queria colete, mano. Mano, esse reizinho não tá aqui dentro do Bunker, não? Tá aberto. Todos os alvos da caçada eliminados. Muito bem. Tá aberto aqui, meu bom. Não. Soldado inimigo chegando. Tá em cima, né? Porque senão a gente vai ter passado por ele já aqui, ó. Você perdeu sua chance. A liquidação tá agindo. Os preços da extensão de compra foram ajustados. Tem carrinho aqui embaixo? Tá. Tá em liquidação. Tá em liquidação. Vai, não vai brigar com você que tá jogando. Vai, não vai brigar. Tchau. Tchau. Essa é a melhor que tem, né? Ó, meu... Vamos já subir pra não ficar preso aqui. Vamos sair por algum lugar aqui, meu amor. Aqui, ó. Tem uma saída aqui, ó. Tem uma saída aqui, ó. Tem uma saída aqui. Tem uma saída aqui, ó. Ó, tem uma... Tem uma saída aqui. Tem uma saída aqui, ó, meu amor. Acabou de passar pela saída aqui, ó. Tem uma saída aqui, ó. Eu tô aqui nela aqui. É, então. A saída aqui, meu bom. O cara que... Matou você. É o lugar que deve sair, ó. Minas de supressão ativa. Tá funcionado. Resurgência quase acabando. Eu não gosto de ficar aqui, não, mano. Aqui é ruim. Vamos subir por dentro aqui, ó. Tem uma corda aqui, ó. Tem uma corda aqui, ó. Tem uma corda aqui, ó. Quer subir pela corda? Quer subir pela corda? E a corda aqui, ó. Pode ser também. Tem cara vendo a gente já. Tem cara visualizando a gente de fora. Traz e volvendo. Tome na perna pra mim. Vai dar uma ordem. Tem cara lá na ponte. Tem cara lá na ponte. Lá na ponte. Olha ali, 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 ó. Subiu. Subiu. A gente tá do mesmo lado. A gente tá do mesmo lado. Atenção. Tem companhia em cima. Tirei colete. Tirei colete. Tirei colete. Tirei colete. Tô em cima. Tô em cima, rapaziada. A alimentação acabou. Eu tô aqui, hein. Tô na parte de cima. Tô na parte de cima. Tô em cima. Tô na parte de cima, mano. Eu pulo umas mina aí, né. Eu pulo umas mina nessa corda aí. O inimigo no ar. Se ele for querer subir aí, vai se ferrar. Pode ficar meio zoar. Ou seja, ganhar pra baixo aqui, mano. Não. Vamos ganhar pra cima aqui, meu bom. No morro aqui, é melhor, ó. Descendo na área. a gente vai descendo para o gás mano sendo avistado pelo morro aí ó a direita direito aqui ó na minha frente aqui ó a vinte e quatro inimigos ativos o cartão valeu o gás ó o cara que eu quero que eu quero que eu quero que eu quero que eu Caí morto já Reprimi nada Isso, vamo pelo morro Vamo pelo morro mano Vamo lá pra baixo não, aqui no morro é melhor Ó, tem cara da esquerda aqui ó Tá dormindo daqui Eu não tenho, vou pegar Eu vou levar a munição também Cadê, cadê o colete cachorro Não, peguei, era uma munição Ó, tem cara desse lado aqui Tá rapaziada Pra cá, no morro aqui ó Não tem nenhum carrinho aqui não mano Tomei nas costas, tomei nas costas Não tem nenhum carrinho Não tem nenhum carrinho Não tem nenhum carrinho Deitei lá, finaliza lá, pode finalizar Eu vou cuidar de você Ai, ai, ai Tô com um tiro aqui Vem Fábio, vem Fábio Vem Fábio, vem Fábio Tem um cara aqui, tem um cara aqui Na direita, aqui na minha soca É melhor tirar a bola de tudo agora Ela ainda tá muito longe Caramba É, o cara tá tirando É, o cara tá tirando Vem pra cá, vem pra cá meu bom Tô com um tanto inimigo Cai na água, cai na água Cai na água, também Cai Corre cachorro Tô correndo Meu bom, vou tentar, vou tentar Vou tentar virar a esquerda aqui ó, na água aqui Inimigo marcado Ixi, nós vamos ter que passar por dentro da água agora hein meu bom Vamos passar lá pro outro lado Tem um cara das costas nossas hein, cuidado Tem um cara das costas nossas hein, cuidado Tem um carrinho aí ó Tem um carrinho aí ó Matei mais um Finalizei, coronhada Uma honra aqui que o bagulho tá louco Eu matei cacau Matei ele Matei ele Eu matei um cachorro Eu matei aqui ó Matei aqui ó Matei e eu matei os dois Vai voltar, o gás vai voltar, o gás vai voltar. Armando, mina. O gás vai voltar em cima do carrinho ainda. Está a duas costas, está a duas costas, cachorro. Ele vai vir aí. Ele vai no carrinho, ele vai no carrinho mesmo. Olha, não tem subida aqui, não tem subida. Ali, ali, olha. Vira, vira. Caraca, cumpriu, escorça, 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 escorça. Ae. Ele estava indo na direção do carrinho, matei ele. Ele estava mesmo. Eu tinha matado os dois, né? Focada no time, olha. Eu tinha matado... Oh Deus eu não só pego tempo've. Eu não existo. Eu nem moro mesmo.